Nos últimos 50 mil anos, os humanos aumentaram suas chances de sobrevivência, estocando energia na forma de gordura corporal. No entanto, nos últimos 200 anos, mudanças na dieta e no estilo de vida ultrapassaram a capacidade genética do organismo humano de se adaptar a esse novo ambiente e, como resultado, bilhões de pessoas em todo o mundo hoje estão obesas. Estudos mostram que os homens pré-históricos se alimentavam de uma variedade maior de alimentos. Hoje, o consumo médio é de 3 porções de frutas e vegetais por dia, o que não pode fornecer a quantidade de nutrientes fundamentais para a boa saúde. Ao mesmo tempo, a alimentação está sendo substituída por produtos altamente processados com amidos refinados, açúcares, gorduras e óleos que normalmente não contêm os nutrientes essenciais e ainda possuem muito mais calorias por mordida. Somado a isso, o estilo de vida altamente sedentário dos últimos 30 anos resultou em uma epidemia global de obesidade. Assim, são necessárias soluções urgentes que enfatizem uma dieta balanceada e um estilo de vida ativo e saudável. Olá pessoal, meu nome é Ruslan Gonçalves, sou de Minas Gerais, estou muito feliz porque nós estamos mais uma vez conectados online em todo o Brasil, cada um a partir da sua casa com mais um evento que a gente adora chamado Hora Saudável. Hoje nós vamos ter uma participação especial de uma pessoa que é nutricionista, ela tem especialidade em obesidade e metabolismo. Então, para a gente dar início a mais um evento sensacional, eu gostaria que vocês me ajudassem a receber do interior de São Paulo, ela, Rosane Longuinhos. Seja bem-vinda, Rosane, muito obrigado. Olá pessoal, muito obrigada, que honra poder estar aqui com vocês, neste momento tão incrível que é a Hora Saudável, proporcionada pela Herbalife Internacional do Brasil. E como eu fui muito bem apresentada, meu nome é Rosane Longuinhos, de formação eu sou nutricionista. Hoje eu tenho a nutrição como uma paixão de vida, uma missão para levar às pessoas, né? Toda essa informação sobre saúde, sobre alimentação. Então, essa foi a faculdade que eu escolhi para fazer, sou muito apaixonada por tudo. Mas nada começou, né? Com esse conhecimento de nutrição. Isso há 22 anos atrás eu conheci a Herbalife. Eu me encontrava nessa situação que vocês veem na foto. Eu tinha essa mesma altura que eu tenho hoje, 1,56, pesando 11 quilos a mais do que eu peso. Eram 11 quilos de sobrepeso. Nessa época eu não tinha muita saúde, meu intestino era preso, minha pele era horrorosa. Eu era uma pessoa nova, portanto, muito estressada, muito mal-humorada, muito cansada. E nessa época foi quando eu conheci uma empresa chamada Herbalife, onde trouxe para mim informações. E especialmente em maio de 98, foi que eu comecei a fazer o uso da nutrição. E podem acreditar, tudo mudou em relação à minha vida. E essa Hora Saudável, ela tem como objetivo trazer isso para vocês. Informação sobre saúde, sobre nutrição. O que a gente pode mudar no nosso dia a dia. Ou incrementar, ou suplementar. Para de repente a gente ter um novo histórico de saúde. Para a gente conseguir um peso ideal. E eu confesso para vocês, nessa época eu nem tinha filhos. Hoje eu tenho uma filha de 21 anos, tenho um de 16. Durante as minhas duas gestações eu tive a preocupação de cuidar da minha alimentação. Para não ganhar muito peso, né? Porque isso é um desafio para as mulheres. E é incrível, porque já passaram 22 anos. E eu me sinto muito bem. Eu me sinto ótima. E acabou virando realmente uma paixão toda essa questão da nutrição e da suplementação nutricional. Eu fico imaginando se eu não tivesse feito nada para mudar. Como eu estaria hoje, meu Deus? 20 anos depois, comendo mal, tendo péssimos hábitos alimentares, escolhas alimentares erradas, ganhando peso, intestino preso. E eu confesso para vocês que eu comia mais pela emoção. Que no caso, coincidentemente, é o assunto de hoje. Então, muito obrigada pela oportunidade. Hoje eu vou falar com vocês, pelo convite da Herbalife, sobre nutrição emocional. E o que o suplemento pode fazer para trazer realmente um estilo de vida muito mais saudável para a nossa vida. Tudo bem? Bom, aqui nós temos duas imagens. E eu vou mostrar para vocês a diferença entre a nutrição emocional e a nutrição metabólica. E por que que essa questão hoje, tão estudada, tão procurada, tão em evidência, está influenciando nos nossos resultados? Quando a gente nasce, a gente não tem muita escolha, não é mesmo? A gente tem ali o leite materno, que graças a Deus é o alimento mais poderoso, que Deus pode colocar para a gente quando a gente nasce. Desde lá no feto, desde quando está na barriga da mamãe. E aí é quando a gente nasce, a gente é criança, a gente começa a receber os nossos primeiros combustíveis de nutrição, para a gente ter essa saúde. E basicamente, a gente vai criando essas escolhas ao longo do tempo. E nessa figura azul, eu mostro para vocês um iceberg. Que é como se fosse a nossa vida. A parte de cima que a gente consegue ver, é o nosso consciente. E a parte de baixo, que fica escondido, a gente tem o nosso inconsciente. Por que que eu estou falando isso para vocês? Porque a nutrição emocional e nutrição metabólica, necessidade da suplementação, está totalmente relacionada com o que a gente sente, com o que a gente vive, com o que a gente sabe. Com o que a gente aprende ao decorrer da nossa vida. E é interessante, porque quando a gente nasce até os 7, 8 anos de idade, a gente tem uma fase, que é a fase de criança. Muitas vezes, quem escolhe os nossos alimentos nessa fase, são os nossos pais. Não é? Depois, quando a gente está aí com 7, 8 anos de idade, até os 15, 16, a gente tem influências e escolhas próprias. E depois, os 15, 16, que a gente está ali na adolescência, aí são influências diretas com aquilo que a gente, onde a gente vive, com a cultura que a gente tem, com os amigos que a gente adquire. É ou não é? Com o aprendizado em relação à alimentação que a gente tem. E tudo, gente, está ligado aqui, na forma da gente pensar, sentir, gostar, escolher. E isso traz pra gente um resultado na fase adulta. E hoje, nós sabemos que muitas pessoas, segundo a Organização Mundial da Saúde, são mais de 50% da população mundial está sobrepeso, está com problema de saúde, devido à escolha alimentar, devido à má alimentação. Isso não é segredo pra ninguém. E nessa tela, eu trago pra vocês, por onde começa, como assim, vô, nutrição emocional? Quer ver que interessante? Quem é que lembra a última vez, porque faz tempo, né, gente? Agora, ultimamente, não estamos podendo passear muito, mas quem é que lembra a última vez que visitou a casa da vovó? E quando você vai na casa da vovó, o que te remete? Qual o sentimento que você tem? Quais são as emoções que estão ali com você? O que a vovó coloca na mesa pra comer? Porque, pelo menos lá na minha avó, assim, a primeira coisa que você faz, que você chegue da benção, a segunda coisa é o que a gente vai comer? Vamos tomar um cafezinho, vamos comer um bolinho de chuva, um biscoito, rapadura, um bolo de chocolate, não é assim? E quando você fala assim, ah, eu vou ao shopping, você e a sua amiga vai ao shopping, o que a gente vai comer no shopping? Vamos passear, ok, mas a gente vai escolher alguma coisa pra comer. É ou não é? Ou é um lanche, ou é uma pipoca, ou é um cookies, ou é um sorvete. Gente, isso, gente, é a nutrição emocional, devido às ocasiões da nossa vida, devido aos momentos que a gente vive, devido aos sentimentos que a gente tem ali naquele momento. Quer ver que interessante? Quando a gente vai no boteco, com um amigo, num bar, num restaurante, não tem tudo a ver com uma cerveja, com um petisco, uma fritura? Tem tudo a ver, um vinho? Combina, atende às necessidades emocionais da gente. E no Natal? O que a gente serve na mesa do Natal? Aliás, Natal, uma data tão incrível, associada a quê? A alimentação. E tem aquela fartura, não é mesmo? Outra coisa muito bacana que dá pra você entender é sobre a nutrição emocional. Tipo assim, ah, hoje é segunda-feira, então o que vai acontecer? Eu vou escolher a melhor refeição. Vou comer só salada e um grelhado. Terça-feira, tô no foco. Agora vai, eu preciso me alimentar bem, eu vou começar a treinar, vou fazer um treino. Quarta-feira, tem jogo de futebol. Então, uma cervejinha não faz aula ninguém. Quintou, cestou. E às vezes a gente associa as nossas emoções por conta da nossa família, alguma perda, algum trauma, o nosso trabalho. Quer ver que interessante? Quando você tá muito, muito, muito estressado com alguma coisa do seu trabalho. A gente não dá vontade de comer um doce? Ai, hoje eu tô estressada, preciso comer um doce. Eu mereço. Eu trabalhei muito essa semana, então eu mereço comer um brigadeiro. Uma barra inteira de chocolate. É ou não é, gente? Esse bate-papo é especialmente pra você, cliente da Herbalife, que tá chegando agora, que tá começando a fazer suas substituições por uma suplementação de alta qualidade. Mas se você parar pra analisar do tempo que te trouxe até aqui. Talvez você tenha aí 20 anos, 30, 40, 50, 60 anos de idade. E como foram as suas emoções em relação à alimentação? E quando se fala em nutrição emocional e metabólica, dentro da ciência, dentro das pesquisas, é exatamente nesse contexto que nascem as primeiras ansiedades. É onde nascem as carências nutricionais. Onde acontecem os distúrbios metabólicos. Porque, eu não sei vocês, mas o que a gente encontra de pessoas que vivem a vida inteira tentando saciar suas emoções com alimentação? E é por isso que a gente tem tanto, um número tão alto de obesidade, um número tão alto de sobrepeso, um número tão alto de distúrbios metabólicos, tipo colesterol, triglicérides, hipertensão. Por conta da nutrição emocional. Eu como porque eu preciso alimentar as minhas emoções. E é muito sério isso. Porque o nosso organismo, o nosso corpo, ele precisa de nutrição metabólica, nutrição fisiológica, alimentos que colocam o nosso metabolismo para trabalhar de acordo com a natureza do corpo. Ele precisa de alimentos saudáveis, ele precisa de alimentos de alta densidade nutricional. Ele precisa de controle de alimentos nutritivos, de muita proteína. Ele precisa de vitaminas e minerais, ele precisa de um equilíbrio. Ele precisa de alimentos coloridos. Ele precisa de fitonutrientes, eles precisam de alimentos anti-inflamatórios, ele precisa de alimentos antioxidantes. O nosso corpo, ele precisa de água, de boa hidratação. E o que que acontece? Por conta de nossas emoções, a gente às vezes fica com essa carência. Porque de verdade, quando você está assim cansadaço, sexta-feira, foi uma semana tensa, trabalhou pra caramba. Fala a verdade, você chega em casa e fala assim, hum, agora eu vou fazer um suco detox. Não é assim, né gente? É assim, eu quero um vinho, eu quero uma cerveja, eu quero relaxar. Por quê? Porque atende as nossas emoções. E nessa tela seguinte, tem algo muito curioso. Que eu trouxe pra vocês, levarem com vocês. E talvez depois, futuramente, buscar um pouco mais sobre esse tipo de informação. Porque pode ser a chave, pode ser o segredo pra mudar completamente as suas escolhas alimentares e você entender a importância da suplementação na sua vida. Como eu entendi há um tempo atrás e hoje, eu desfruto de um corpo bacana, de um controle de peso e de uma vitalidade que tá tudo interligado. Então, gente, recordando. As nossas emoções, traz os nossos pensamentos, que traz os nossos sentimentos. E tudo isso tá interligado e tá relacionado com o inconsciente. Lembra lá do iceberg? Naquela parte escondidinha do nosso corpo? A gente quer entrar no processo de regime, de reeducação alimentar e tudo mais, mas lá no nosso inconsciente, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos e as nossas emoções querem atender algo que não é metabólico. E esses sentimentos e esses pensamentos são eles que definem, que dominam, que geram os neurotransmissores dentro do nosso corpo. Os sintomas, as informações fisiológicas acontecem de acordo com o que você sente, com o que você pensa. E esses neurotransmissores são os responsáveis pela sua saúde, pela sua vitalidade, pela pele boa que você tem ou não, pela facilidade ou não de você, por exemplo, controlar o seu peso. Você sabia que são os neurotransmissores que produzem todos esses hormônios que estão aí na tela pra vocês? A dopamina, a serotonina. Você já ouviu falar sobre isso? A endorfina, adrenalina, serotonina. Todos esses neurotransmissores são o que vai gerar em você os efeitos de boa ou péssima saúde. Quer ver que interessante? É onde tem as respostas metabólicas, entende, gente? Se você tem muita energia, é porque a sua dopamina tá em equilíbrio. Se você é uma pessoa bem-humorada, é porque você tem um nível bacana de serotonina. Se você tem uma euforia natural, é porque a sua endorfina tá legal. Só que tudo isso precisa vir em equilíbrio. Nem mais, nem menos. Cortisol, nem mais, nem menos. Porque esse menos traz respostas maléficas pro nosso corpo. E em excesso, respostas maléficas também. Então, tudo tá interligado. Pensamentos, sentimentos, emoções, hormônios, metabolismo, resposta endócrina, controle de peso, energia, disposição. Vocês sabiam disso, gente? Não é interessante? Quer ver que bacana? Quando esses hormônios, esses neurotransmissores estão em desequilíbrio, A gente começa a sentir tristeza, é um chororô danado sem razão, sem motivo. As pessoas ficam cansadas, desânimo, colesterol sobe, triglicérides sobe, diabetes aparece, hipertensão que nunca teve começa a aparecer, taquicardias. Ou tudo, gente. Tudo começa a entrar em desequilíbrio, cansaço. Dá até vontade de morrer. Nossa, quantas pessoas hoje estão aí, de repente, do outro lado da telinha, Precisando de, de repente, algo que tire essa tristeza de dentro delas. E mal sabem elas que isso pode estar ligado com aquilo que ela escolhe pra comer todos os dias. Mal sabem eles que pode estar interligado em relação aos hormônios, Aos neurotransmissores, aos pensamentos e às emoções. E nós, aqui na Hora Saudável, traz esse tipo de informação pra que você cuide de você E leve pro maior número de pessoas esse tipo de orientação e de informação. Então, gente. Muito, muito, muito bacana. Rô, então você tá querendo me dizer que Talvez esse desânimo, talvez a minha obesidade, talvez o meu sobrepeso, talvez esse mal-estar, esse estresse, Está ligado, então? Tem alguma coisa com o meu lado emocional? Sim. Talvez, gente. Não é porque a gente quer. Talvez você teve na sua vida uma perda, Que desengatilhou aí um gatilho pra você se alimentar errado. Talvez você teve algum trauma. Talvez você teve uma decepção. Então, pode sim ser emocional. Mas também a causa de tudo isso, Talvez de um desequilíbrio de saúde, Ou da falta dela, Pode ser a nível intestinal, Que é a causa orgânica, Fisiológica. Vocês sabiam que é lá no intestino Que acontece a maior absorção de todos os nutrientes, De tudo aquilo que tem que cair na sua corrente sanguínea, Pra levar você, em todas as suas células, O combustível pra você ter uma vida saudável. E eu não sei se vocês sabem, Mas é lá no intestino, Que é produzido a maior parte da serotonina, Que é o hormônio do prazer, da alegria, do humor. E às vezes o seu intestino tá todo contaminado, Tá todo inflamado, Tá todo intoxicado. Ele tá tão perdido, Porque faz 20 anos que você só atende a nutrição, A sua necessidade emocional. Às vezes faz 40 anos que você só atende a necessidade emocional, E não atende a necessidade metabóica, Não atende a necessidade de alimentos saudáveis, Você não coloca pra dentro do seu intestino aquilo que ele precisa. E aí você começa a ter as carências. E essas carências, elas se multiplicam, Ano após ano. Dia após dia. Não sei se vocês conhecem pessoas com depressão, por exemplo. Muitas causas, Hoje uma porcentagem gigante, Da causa da depressão, Ela acontece lá no intestino. Não produz serotonina, Serotonina é um hormônio que combate a depressão. Por conta da alimentação errada a vida inteira. Rosane, real, Faz 20 anos que eu tenho alimentação trash, Cheia de açúcar, Cheia de glúten. Eu chego cansada do meu trabalho, Eu prefiro fazer um disque-disque. Eu passo na padaria e trago aquele monte de coisa cheio de farinha. Gente, o glúten, Através da gliadina, Que é uma substância que tem nas farinhas de hoje, Elas tem 400 vezes mais de glúten, De gliadina, Do que nas farinhas de antigamente. E a gliadina tem um efeito inflamatório no seu intestino. Sem contar os agrotóxicos conservantes, Que vão contaminando o nosso intestino, Alimentando as bactérias inimigas, E matando as bactérias amigas, As boas bactérias. E a gente vai desenvolvendo aí, Uma desbiose, Um desequilíbrio metabólico lá no nosso intestino, E vai causando várias doenças, Tem aí alguns sintomas, Você começa a sentir dores abdominais, Dispensão, Ansiedade crônica, Gosto ruim na boca, Você começa a ter fatulências, Cólicas, Depressão, Desânimo, Alergia, Intolerância a alguns alimentos, E tudo isso pode ser por conta das suas escolhas, Alimentares e metabólicas. Então, o que eu quero trazer pra vocês hoje? Que tal, de repente, a gente entender um pouco mais sobre esse equilíbrio? Entender a necessidade real da suplementação nutricional? E combater aí esses sintomas bobos, Que às vezes acontecem. E talvez não seja com você, Mas talvez seja com alguém da tua casa. Tua mãe, teu esposo, tua esposa, teus filhos, Teu vizinho, tua tia. E a gente pode combater isso, Colocando pra dentro do nosso corpo, A suplementação adequada. Eu não sei se vocês sabem, Mas eu gosto muito de falar sobre a vitamina D, Ômega 3 e niacina. Que é a vitamina B3. É 3,3. Vitamina B3, Ômega 3, B3. Pra vocês não esquecerem. Essa suplementação, Que dificilmente a gente consegue através da alimentação convencional, Elas estão diretamente relacionadas com a nossa saúde, O nosso controle de peso. Olha que incrível, gente. Está relacionada com a absorção de cálcio, Com o sistema imune, Aumenta a sua imunidade, Com a relação cognitiva, O Ômega 3, Através dos ácidos essenciais, Que é o DHA, E que muitos Ômega 3 do mercado, Eles não possuem esse ácido, Na sua composição, Está totalmente relacionada com aqui, Com o nosso cérebro, Influenciando naquilo que você pensa, Naquilo que você sente. Então, quanto mais Ômega 3 de alta qualidade, Melhor serão os seus pensamentos, As suas emoções. Olha que incrível. E claro, com bom acompanhamento, né gente? E bons hábitos. Niacina, Hoje já existe tratamentos alternativos, Para tratar a tristeza, A depressão. Tudo por conta, Dessa necessidade fisiológica, Dessa necessidade metabólica. E nós estamos aqui, Exatamente para isso. A gente busca, Incansavelmente, Um jeito simples, Com a experiência própria, Primeiro, Conosco mesmos, Para depois levar a vocês, O que vocês podem fazer no dia a dia. Alimentando bem, Tendo alimentação saudável, Alimentos de verdade, Alimentos naturais, Alimentos nutritivos. Em boas quantidades, Em boas escolhas, Em quantidades adequadas. Nós estamos aqui, Para te atentar em relação, A suplementação nutricional. Hoje já, Muitos, Muitos médicos, Muitos profissionais da área da saúde, Estão batendo nessa tecla, Por favor, Suplemente, Se de repente você, Não consegue através da alimentação convencional. Suplemente, Se você vive no mundo moderno, E que nesse mundo moderno, Não te proporciona os nutrientes. O sono, De qualidade, A mentalidade, A meditação, Atividade física, A socialização. É por isso que você foi convidado, Para estar aqui com a gente hoje, Na Hora Saudável. Porque nós proporcionamos, Através da Herbalife, Todo esse serviço, Todo esse trabalho. E é incrível, Porque a gente começa a entender, O porquê que nós chegamos, Até onde chegamos. E se porventura, Você não tem saúde, A saúde que você deseja, Hoje é o momento de você, Então, Começar. Recomeçar. Iniciar. E começar a ter boas escolhas. E sobretudo, Bons pensamentos. Boas emoções. Bons sentimentos. E se de repente, Qualquer dia você for na casa da vovó, E você de repente, Tiver com aquela vontade, De comer um bolinho de chuva, Se você tiver com vontade, De comer aquele bolo de cenoura, E chocolate. Só aquele dia, Que você foi lá na casa da vovó, Aquilo só vai te fazer bem. Aquilo não vai te trazer nenhum mal. O que a gente não pode, É atender as nossas emoções, Todos os dias. E sim, Deixar essa necessidade emocional, Para eventos especiais. Um Natal, Um dia na casa da vovó, Mas são momentos distintos. Se a gente parar a pensar, Durante o ano, A gente tem aí, De 15 a 20 datas comemorativas, Nem é tanto assim. E o restante do tempo? E os outros 340 dias do ano? São dias de boas escolhas, E de escolhas saudáveis. E é por isso que entra, Essa empresa chamada Herbalife, Para te ajudar nesse sentido. Então, Escolher bem os alimentos, No seu café da manhã, Fazer um café da manhã nutritivo, Saudável, Com baixo índice glicêmico, Com alto valor nutricional, Com baixas calorias, Fazer uma escolha decente, Na hora do seu almoço, Colocar todos os alimentos coloridos, Ali disponíveis, De preferência, Os alimentos orgânicos, Mastigar bem mastigadinho, Não ter pressa. Faça isso por você, Você merece. Você merece ter saúde, Você merece, Você precisa cuidar de você. No seu jantar, Também. Senta, Faça o momento familiar, Escolha melhor os alimentos. Se de repente não tem muito tempo, Escolha um alimento prático, Rápido, Gostoso, Econômico. Nós temos as sopas, Nós temos os shakes, Nós temos agora, Inclusive, Através do e-book, De receitas, Cada coisa maravilhosa. Nós temos os amigos, Que nos incentivam, Os grupos de socialização, Nós temos as opções, De lanches proteicas, Que te coloca, Assim, Como gatilho, Tá com fome? Pá, Vamos pegar uma barra rápido, Pra você não cair na tentação, De alguma coisa, Que vai tirar do foco. A boa hidratação, O corpo bem hidratado, Ele não sente sede, E nós não podemos sentir sede, A gente precisa, De uma boa hidratação, Uma hidratação, Que varre a sujeira do nosso corpo. Nós precisamos de uma hidratação, Que faz com que o nosso, O nosso intestino, Reabsorva bem os nutrientes, Que a gente comeu, E elimina todas as toxinas, Que direta e indiretamente, A gente vai absorver, A gente vai ingerir. Só da gente respirar, A gente já contaminou, É natural. Mas a gente tem bebidas, De alto valor, Nutricional, Que ajudam, A base de fibras, A base de ervas, A base de nutrientes, Desintoxicante, A gente tem, Toda uma combinação, De coisas boas, Pra vocês. Né? As bebidas de ervas aromáticas, Que são bebidas, Que te hidratam, Que te geram, Um pouco mais de energia. Olha que gostoso, A gente tem, Todas as opções, Que você precisa. Né? Alimentos com cafeína, Com chá preto, Pra estimular o seu cérebro, E você ficar mais concentrado. Aqui, Essa tela, Eu sou apaixonada, Porque a gente chama aí, Que são os tabletes, Né? Da nossa vida. Ômega 3, Eu falei pra vocês, A importância do ômega 3. O multivitaminas, Sabe? O zinco, Selênio, Manganês, Né? Os minerais essenciais, Aquela vitamina do B3, Aquela vitamina 3, Lá, D3. Tudo a gente tem aqui, Como opção. Nós temos as fibras em tabletes também, Que vai estar ajudando na absorção saudável, Das boas gorduras do seu corpo, Da sua alimentação. O extra cal, Lembra da vitamina D? Que aliás, né gente, No Brasil, Se fala tanto em vitamina D. E como estão carentes as mulheres de vitamina D? E talvez nem saibam, Nem saibam, né? Às vezes a gente não sabe. Então, nós temos aqui as melhores opções de suplementação, Que vai atender a sua nutrição metabólica, A sua necessidade de nutrientes, Pra atender o seu metabolismo. Entenderam isso, gente? Então, a ideia é trazer isso. Muitas vezes eu estou onde eu estou, Porque eu só estou atendendo os meus desejos, E as minhas vontades, E as minhas emoções. Ai, mas eu tenho vontade. Ai, mas eu mereço. Para! Se você está hoje no momento que você não está feliz com o seu corpo, Com a sua energia, Com o seu estilo de vida, É o momento para você falar, Opa! Peraí! Como é que está o meu intestino? Como é que estão as minhas escolhas alimentares? Como é que estão os meus hábitos alimentares? Eu abro a minha cabeça do meu escritório, E o meu escritório está cheio de coisas ricas em açúcares, Em conservantes, E embutidos em pesticidas e etc e tal? O que eu estou escolhendo para colocar na mesa do meu filho? São aqueles embutidos cheios de corantes? Refrigerantes cheios de açúcar? São alimentos que eu sei que não são saudáveis? Ou de repente eu posso ter um equilíbrio melhor? E aqui a gente tem todo o equilíbrio que você precisa, E toda a orientação que vai te levar a conquistar uma boa saúde. Independente do seu resultado, Independente do seu desejo. Se é perda de peso, Ok! Estamos aqui preparados com uma boa informação, Com alimentação saudável, Com a suplementação nutricional. E a gente estimula a atividade física, E tudo aquilo que eu já falei para vocês. Não, Rua! Eu só quero manter o meu peso. Ok! Vamos manter o peso! Olha que delícia! Faz 21 anos, 22 anos, Que eu emagreci 11 quilos. Eu tenho uma filha de 21 e um de 16, E eu nunca mais engordei. Eu consigo manter o meu peso para toda a vida. E eu vou falar uma coisa para vocês, Eu sou mineira, eu amo comer, Eu amo cozinhar. Eu adoro ir na casa da minha avó, Eu adoro ir na casa da minha mãe para comer coxinha. Só que esses eventos, Essas escolhas eventuais, Que atendem sim o meu emocional, Elas são muito pequenas em relação Todas as minhas escolhas saudáveis durante todo o ano. E se você quer ganhar peso? Ok! A gente também consegue te ajudar nesse sentido. Você consegue sim, Através de um bom estilo de vida e boas escolhas. Tudo bem, gente? Então, está aqui, Quando se fala em como eu quero estar, Como eu me vejo no futuro, Eu só sei que a gente tem tudo Para que você, hoje, amanhã, Você e sua família, Hoje, amanhã e depois, Possa desfrutar de uma vida muito gostosa. Porque muitas pessoas começam a planejar A saúde na velhice, Quando já chegou na velhice. E eu garanto para vocês, O ideal é começar hoje. Com um projeto simples, Prático, divertido e gostoso. E nós temos isso na Herbalife. Ok? Então, fica esse meu convite para você. Comece a cuidar melhor de você agora. E eu tenho certeza Que a gente vai ser muito, muito feliz. E a gente vai poder ter muita saúde Para curtir essa vida adoidada. Tudo bem? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus e boa saúde. Galera, Foi inacreditável esse momento Que a gente teve Da nossa hora saudável Com a Rosane Longuinhos. Ela que é nutricionista, Especialista em obesidade e metabolismo. Gente, para a gente estar dando um andamento aqui, Eu gostaria de mostrar alguns benefícios Para você que está nessa videoconferência Para conhecer os produtos, Ou você que já é um cliente premium, Quiser tirar o máximo de proveito E cuidar melhor da sua saúde. Vocês vão gostar dos próximos slides. Essa daqui é a minha família. Nós somos apaixonados com os produtos da Herbalife. Eu, há dois anos atrás, Eu, com 36 anos de idade, Eu estava, como vocês podem ver aí na foto da esquerda, Não estava nada bem. Eu já uso os produtos há 22 anos. Em dois meses, eu ganhei 10 quilos E cheguei no meu peso ideal. Mas aos 36 anos, Eu comecei a descuidar sem perceber E dois anos se passaram. Hoje, aos 38 anos, Eu me encontro na minha melhor forma física, Com uma disposição fora do normal. E eu vou te falar que eu não me lembro A última vez que eu comecei a me sentir tão bem Como nos dias de hoje. Então, vamos lá. A gente tem um programa maravilhoso Chamado o Cliente Premium, Onde é um programa de benefício Para as pessoas que buscam se cuidar, Que buscam chegar na sua melhor forma física. E que gostariam de construir um resultado. E o mais importante, Pessoas que gostam de benefícios. Então, os produtos Herbalife, De maneira prática e rápida, Você pode ter a opção de ter eles Com descontos especiais e promoções exclusivas. Por exemplo, Você quer começar os produtos, Você tem a opção de parcelar o seu pedido Em até cinco vezes. Você também tem uma entrega direta Da Herbalife Nutrition. Da mesma forma que dúvidas, Você tem uma linha direta com vários nutricionistas. E você fazer o cadastro do programa Cliente Premium É muito rápido e é muito fácil. O mais legal da história toda É que você já começa tendo benefícios. Você vai receber um kit de boas-vindas, Onde vai ter uma carta de boas-vindas, O seu cartão com o seu registro, Um guia de produtos, Um sachê de doce de leite, Dois sachês de baunilha, Um sachê do Nutri Soup, Um produto nosso salgado, E um sachê de uma sopa instantânea. Ou seja, Você vai se surpreender Com os sabores extraordinários Que esses produtos oferecem para as pessoas. E tudo que o nosso cliente precisa Para ele ter confiança usando os produtos E conhecer várias novidades. Ok? Para você fazer a adesão do Cliente Premium, É lógico que isso pode variar De cada região do Brasil, Mas é apenas um investimento de R$53,00 E você já tem esses benefícios iniciais, Além desse aqui que eu vou te mostrar agora. Descontos. Quem não gosta de descontos, né gente? Você já, Assim que você faz a adesão do Cliente Premium, Você já tem 14% de desconto. Então você já vai economizar no seu consumo. Mas ao invés de começar com 14%, Você já pode ter 23% No seu primeiro pedido, Consumindo os produtos a partir da sua casa E recebendo os produtos da sua casa. E o melhor da história, É você ter 32% de desconto. E ao invés de começar como um Cliente Premium Bronze, Você já pode começar como um Cliente Premium Prata. E você e a sua família se tornamos um Cliente Premium Ouro. Onde você vai ter os produtos mais baratos E todos os benefícios que eu mostrei pra você. Você vai poder acompanhar A acumulação de pontos Pra você aumentar o seu desconto Através do site MyHerbalife.com Você vai ter Acesso a receitas Com produtos e dicas de nutrição. Gente, A Rosane Deu sugestões E mostrou, Ela mostrou opções nos seus slides Que eu não sei você. Me deu vontade de usar os produtos Me deu até fome aqui Pra te falar a verdade. Então, A gente tem muitas opções e variedades De produtos e preparos. A gente tem um programa De exercício e artigo Sobre estilo de vida. Se você viaja muito, Você vai ter opções de treinos Onde você vai poder copiar Os vídeos que estão disponíveis Pra treinar em qualquer lugar. Se você estiver viajando, Você vai poder Fazer o seu pedido Na cidade que você estiver. Você tem a opção De recebê-lo aonde você estiver. Tendo a garantia Do produto saindo da fábrica E chegando Pra você Aonde você colocar lá Na opção de entrega Do MyHerbalife. Outra coisa muito legal. Se você já gostou De tudo isso, Por que não Receber prêmios? Então, Teve uma promoção No mês de julho Que foi espetacular. Eu adoro esse produto Que está aqui Que é o Protein Crunch. Ele é um granulado Proteico de chocolate E o melhor da história. Se você gosta De economizar De todos os benefícios Que eu mostrei pra você, Você vai ser presenteado. Então, você pode ter Um produto a mais No seu programa Por consequência Do seu compromisso Em construir O seu resultado. Como é que funciona isso? Você, no mês de agosto Comprou 150 pontos Você vai receber Uma caixinha Do Protein Crunch Pra você adicionar No seu shake Nos waffles Ou nos pudins. A doutora Rosane Mostrou um pudim Ou um shake Pra começar o café da manhã Que eu vou te falar Minha boca aqui Encheu d'água E é delicioso. Acrescentando isso daqui Então, fica melhor ainda. Outra coisa muito legal Sobre todas as regras Pra você receber O seu prêmio Você pode estar recebendo Você vai estar recebendo Isso daqui E você pode tirar As dúvidas Com o seu consultor Herbalife E o mais legal Da história toda Você tem Uma chance De ganhar mais prêmios ainda Ou seja Se no mês De julho E agosto Você acumular 250 pontos Com um programa De cliente Indicando cliente Se você e o seu amigo Acumular 250 pontos Você que indicou Um amigo Você vai ganhar Essa lancheira Maravilhosa Pra ela te ajudar A carregar os seus produtos E personalizar Da Herbalife Se você está hoje Aprendendo a treinar A partir de casa Que eu acho que Todo mundo hoje Está buscando isso Hoje em dia E você acumular 500 pontos Você vai receber Esse kit fitness Com essa bolsa Maravilhosa Para todo mundo Que fizer Essa acumulação De pontos Nos meses De julho E agosto Ou bater Essa pontuação Agora Nesse próprio Mês de agosto Ou seja Além de se cuidar Chegar na sua Melhor forma física Você vai ser presenteado E reconhecido Por todo o progresso Como eu também Falei anteriormente Todas as regrinhas Pra você ficar Por dentro Do que você Precisa fazer Também Está escrito aqui E o mais legal Da história toda Eu adoro receitas E eu adoro Preparar receitas Com os produtos Herbalife A gente tem hoje Um programa Chamado Herba Chef Onde você tem Várias receitas Fáceis Deliciosas De preparar Com os produtos Em casa Então você pode Clicar isso No seu acesso Beleza? Então é um negócio Muito legal Te aconselho Fazer uma por dia Ou uma A cada final de semana Você não vai se arrepender Pode ter certeza disso E eu vou te falar Isso daqui É uma coisa Que ultimamente Está me salvando Por quê? Porque eu estou buscando Um novo estilo de vida Principalmente Me cuidar A partir da minha casa Então a Herbalife Hoje Ela tem um canal No YouTube Onde ela tem Vários tipos De exercícios Que você vai aprender A treinar A partir da sua casa Com a sua família São exercícios Simples Que você vai treinar Vai suar E vai adorar Ou seja O cliente prêmio Ele é um cliente prêmio Ele tem vários benefícios E essa empresa É incrível Ela nos surpreende O mais legal Da história toda É que também Tem um trabalho social Maravilhoso Que a Herbalife Se preocupa Junto com todos Dos consultores Que é a Herbalife Nutrition HMF Foundation Essa daqui É o seguinte É o momento De mostrar A generosidade E atitude Da Herbalife Nutrition Isso não são Eventos presenciais Muito menos Eventos online São doações Que ajudam As pessoas Que precisam Hoje em dia Então a gente Precisa unir As forças Para a gente Fornecer Uma alimentação Saudáveis Para as crianças Apoiadas Pela Herbalife No Brasil Você que gostaria Que gosta De ajudar as pessoas Hoje são Cinco programas Que auxiliam Mais de Trinta casas Assistidas Ou seja São muitas pessoas Que dependem De ajudas E vale a pena A gente Abrir mão De um pouquinho Para ajudar O máximo De pessoas Você pode tirar Uma foto Desse QR Code Aqui Já vai abrir Onde você Vai fazer a doação Você pode fazer a doação Pelo Paypal Ou é inacreditável Isso daqui Eu vou te falar Que isso vale Bastante a pena E o mais legal Da história Eu adorei O treinamento Da Rosane Longuinhos De verdade Eu sou mineiro Também Adoro comer E ela me mostrou Aqui Que o equilíbrio É o nome do jogo E os produtos Herbalife Nos oferecem Isso Agora No dia 24 Do 8 Anota essa data Não esqueça E avisa Todo mundo Que você gosta Dia 24 Do 8 8 horas da noite Segunda-feira Nós vamos ter Nada mais Nada menos Do que uma Outra Um treinamento Online Para trazer Confiança Para todos Os clientes Todos os clientes Prêmio E também Para as pessoas Que tem a vontade De usar os produtos Como um médico Da Herbalife A gente A gente Escuta falar Você tem que estar Na próxima Segunda-feira Dia 24 Do 8 8 horas Sejam bem-vindos Fiquem com Deus E até a nossa próxima reunião online Valeu Tchau A mudança começa com uma pessoa As pessoas não precisam viver com excesso de peso Sedentarismo e insatisfação com sua dieta A melhor forma de alcançar um estilo de vida ativo e saudável Começa com uma nutrição adequada Com os produtos Herbalife Podemos atingir a boa nutrição Não só para nós mesmos Mas para todos em nossas vidas Juntos Vamos imaginar um amanhã incrível Em um mundo onde uma alimentação saudável E uma vida ativa Sejam as escolhas das pessoas Vamos mudar o mundo E trazer um futuro mais brilhante e saudável Com o Herbalife